Oi gente, tudo bom? Esse vídeo aqui não tá com qualidade tão legal quanto eu costumo postar. Essa câmera que eu tô filmando é uma câmera meio improvisada, que não filme em HD. Então eu peço desculpa se por acaso o foco der uma oscilada. Os produtos que eu quero mostrar pra vocês, eu vou fazer o close com foco mesmo, certinho, pra vocês não perderem nada. Mas infelizmente essa câmera aqui não é profissional, então ela dá umas osciladas assim no foco. E a qualidade só fica em 720p, não fica em HD. Porque agora eu tô em Curitiba, eu queria mostrar esses produtos aqui pra vocês, essas minhas comprinhas, enquanto eu tô aqui em Curitiba. Mas agora que a Camila, que costuma me ajudar nos vídeos aqui em Curitiba, não tá mais aqui, foi embora pra Holanda, eu fico meio sem solução pra filmar, porque eu ainda não tô podendo investir numa câmera legal. Dependo de câmera emprestada, de amigos e tudo mais. Então se você é de Curitiba e você tem uma câmera que filme em HD pra me emprestar, ou você pode me ajudar com as minhas gravações, me dá um alô aí, porque eu tô precisando pra ter vídeo sempre na melhor qualidade possível aqui no canal. Bom, enquanto a gente não consegue a melhor câmera possível, a gente faz o possível pra conseguir lançar vídeo toda semana, né? Eu já deixei vocês aí na mão uma semana ou outra aí nos últimos meses, por causa dessa correria de mudanças, de trabalhos e tudo mais. E não quero mais que isso aconteça, então eu tô gravando aqui com essa camerinha minha, que não tem a melhor das qualidades, mas que dá pro gasto, vocês vão conseguir enxergar tudo direitinho ainda, pode deixar. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o meu haul, meu vídeo de comprinhas, dos produtos descontinuados da Lush, que eu não queria deixar de comprar antes que fossem embora da loja. Vendo o site da loja, eu achei que a maioria dos produtos já tinham sumido, porque no site mesmo da Lush, a maioria dos produtos que vão ser descontinuados já sumiram mesmo, não tem mais link ou estão constando como esgotados. Mas eu pedi pra um amigo dar uma olhada na loja em São Paulo e ainda tem a maioria dos produtos lá. Então se você quer estocar ou quer ter algum produto que tá sendo tirado de linha, às vezes indo até uma loja da Lush, você consegue comprar os produtos, porque ainda tem a maioria deles na loja física em São Paulo mesmo. Então eu pedi pra ele comprar pra mim esses produtos que eu quero experimentar antes de ir embora, ou que eu queria fazer estoque antes de ir embora. Então deixa eu mostrar pra vocês os produtinhos que o meu amigo comprou pra mim e me mandou pro correio. Eu comprei duas gelatinas de banho, a primeira eu mostrei pra vocês aqui que eu tinha uma pequena, que é a 93000 Miles. A 93000 Miles é aquela gelatina de banho que é bom pra músculos cansados, pra pernas cansadas, pra depois que você faz exercício, pra corpo dolorido no geral, e pra dar um up também na energia, porque ela tem eucalipto, hortelã, pimenta e canela. E ela tem um cheiro assim bem de especiaria, sabe? Lembra canela? Cravo, gengibre, apesar de ter só canela mesmo na composição. É muito gostoso, assim, sabe? É um negócio que parece que revigora mesmo, que limpa, assim, sabe? As minhas nasais, aquele cheiro bem revigorante. E a gelatina da Lush, como vocês sabem, eu já mostrei aqui no canal, né? É mesmo uma gelatina que você usa pra lavar o seu corpo. Eu geralmente uso ela inteira logo que eu compro, e depois que ela começa a se despedaçar, eu dissolvo ela numa esponja. E aí ela faz bastante espuma, é ótimo, dura bastante. Eu já tive uma menorzinha dessa daqui, eu demorei muito pra terminar de usar. Então essa daqui vai durar bastante, agora que ela tá sendo tirada das lojas, e vai ser a única que eu vou ter. Outra gelatina de banho que eu comprei, mas aí eu comprei no tamanho menor, porque é um cheiro cítrico, e não costuma ser, assim, o meu cheiro preferido. Eu gosto de cheiros cítricos, eu gosto de sempre ter produtos de cheiro com cheiro cítrico, porque às vezes pra acordar você precisa de um desse. E eu tenho dificuldade pra dormir, tenho dificuldade pra acordar, mas não costumam ser os meus preferidos, então por isso que eu pedi da menorzinha, que é a Refresher, que é uma bem cítrica com cheiro de frutas. Ela me lembra bastante abacaxi com limão, e ela tem bastante limão na composição mesmo. Tem limão, pau rosa e muita limão. Mas não sei porque eu sinto um abacaxi quando eu cheiro. Essa daqui que é a Refresher, que é a outra gelatina de banho que tá sendo tirada de linha. Aí eu pedi dois cremes de banho. O The Comforter, que é rosa, que tem o mesmo cheiro da espuma de banho, e o The Comforter, que é um cheiro bem doce, só que é um doce frutado. É um doce frutado, é um doce mais pra groselha do que pra realmente tutti-frutti, como é o caso do Snow Fairy, que eu já contei aqui pra vocês, que não é muito o meu cheiro preferido, que é o sabonete no gel de banho, que ela hoje sempre lança no Natal. Esse daqui é um cheiro doce, mas é um doce frutado. É uma groselha com fundinho de cítrico, porque tem, olha só, amora, baunilha e bergamota e cassis. Cassis que é a groselha, né? Eu acho. Então é bem doce, mas é um doce mais frutado, que eu não acho tão enjoativo como aquele cheiro de tutti-frutti mesmo, que o Snow Fairy tem. E o outro creme de banho que tá sendo descontinuado, que eu comprei, é o Yuzu & Coco. O Yuzu & Coco, segundo a Lush, tem cheiro de laranja com chocolate. E aqui tá escrito sim, ele tem cheiro de chocolate laranja. Não, você não pode comer. E na composição tem laranja, manteiga de cacau, absoluto de cacau, absoluto de cumaru e grapefruit. Mas eu não sei o que acontece com o meu nariz. Eu realmente não consigo sentir laranja e chocolate. Pra mim tem cheiro de manga com coco e abacaxi. Mas enfim, é delicioso de qualquer forma. E um produto que também serve pra banho, mas que é um produto, na verdade, que é multiuso, é o Sea Monster, que é uma massinha, uma fun, que é a massinha de limpeza, como eles chamam. É um produto que serve como massinha de modelar, como shampoo, como sabonete e como espuma de banheira. E tem muitas meninas que gostam de usar como creme de barbear, assim, sabe? Pra raspar a perna e tal, diz que funciona bem também. E esse Monster tá sendo tirado de linha. E ela tem o cheiro da bomba de banho Big Blue, que é um cheiro de lavanda com limão, eu acho. Então é um cheiro, assim, meio inusitado. Porque limão é o cítrico dos cítricos, né? O que mais vai te acordar. E lavanda é o cheiro mais calmante que tem. Então fica um cheiro meio diferente. A fan é assim, logo, as primeiras fãs que eu comprei no Brasil, elas eram bem molengas. Elas pegavam água, iam se dissolvendo. E essa daqui tá bem diferente, parece que tá bem firme. E é uma massinha mesmo, ó. É uma massinha, eu vou mostrar aí no curso pra vocês depois. É bem divertida, assim, pra dar pra criança. Essa é o Sea Monster, né? É uma fan que tá sendo descontinuada, mas na loja a Lush tem pelo menos mais dois tipos. E no site ela tem vários. Porque tem algumas massinhas que só são vendidas no site, que são as das cores individuais. Por exemplo, só a rosa, só a vermelha, só a azul. E na loja eles vendem a Monsters and Aliens, que é uma que tem o cheiro do Lord of Miss Rule. Pra quem gosta de uma Lord of Miss Rule, tem essa massinha o ano inteiro que tem o mesmo cheiro. E uma que é o arco-íris todo, que são todas as cores com cheiros individuais juntas numa massinha só. Então, pra quem quer experimentar todos os cheiros da Fanda Lush, tem essa aqui. Se eu não me engano, chama Rainbow. Se tiver errado, eu deixo escrito aqui pra vocês. Como eu contei pra vocês, a Lush tá descontinuando nove barras de massagem. E aí eu comprei uma das que eu queria muito experimentar antes dela ir embora das lojas. Como eu já tenho barra de massagem aberta aqui, eu não quis comprar várias, né? Mas se ainda tiver na próxima vez que eu for a São Paulo, com certeza eu vou comprar. Porque realmente é um dos produtos que é minha paixão na lanche. E a que eu decidi comprar foi a Pur Cup, que é a barra de massagem que tem cheiro de café. E que tem café aqui na barra. É um cheiro de café meio adocicado, porque tem isso da manteiga de cacau. E nossa, deve ser muito bom ficar com esse cheiro no corpo inteiro. Eu não vejo a hora de usar, eu tô guardando tudo aqui. Já chegou aqui em casa, na verdade, tem uma semana. Mas eu tô guardando tudo pra mostrar pra vocês do jeito que chegaram. E só nesse tempinho que eu tô segurando aqui, minha mão já ficou toda com os olhos da composição dela, né? A barra de massagem, já contei aqui pra vocês aqui no canal. É um produto que eu gosto de usar pra uma hidratação power. Quando eu tô precisando hidratar bastante o corpo. E você pode usá-la, claro, pra fazer massagem. Porque ela é mais ou menos um óleo sólido. Porque quando ela entra em contato com o calor do seu corpo, ela derrete. Se transforma num óleo. Então você pode usar pra aquela hidratação mais power. Pra fazer uma massagem, realmente. Algumas delas tem esses... Algumas delas tem algumas coisas sólidas no meio que podem ajudar nessa massagem. E eu sou apaixonada por várias dessas fragrâncias. Mas infelizmente a loja tá tirando nove de linha. Mas apesar de estarem descontinuando nove, eu acho que ainda vão ficar seis na loja. Então ainda vai ter bastante opção pra escolher. Outra linha de produto que a loja tá descontinuando bastante coisa. São os produtos dentais. E aí eu quis comprar dois deles que tão sendo tirados de linha. Um pó dental e um tablete dental. O pó dental é o Atomic. Que é um que tem uma fragrância bem picante. É um cheiro bem diferente pra você se imaginar escovando os dentes com ele. Porque tem café, cravo da índia, cardamomo, canela, sal marinho, gengibre e pimenta. E é exatamente esse tipo de sabor que eu gosto. Esse tipo de cheiro que eu gosto. Então eu já tinha usado o Atomic na época que ele era um tablete dental. Porque ele era um tablete antes de mudarem toda a linha e transformarem ele num pó dental. E realmente é um cheiro assim bem inusitado. Pra você imaginar você escovando os dentes com ele. Mas eu gosto, eu acho que eu vou gostar bastante de usá-lo. E um que era muito sucesso e é estranho imaginar que tão tirando de linha. É o Oral Pleasure. Talvez pelo nome, prazer oral. Que é um nome assim, né? Bem safadinho. A Lush tem vários nomes que são trocadilhos. Que são meio safados. Que são meio proibidos para menores, né? Até teve uma vez nos Estados Unidos. A galera fez um pouco de polêmica. Porque no gel de banho dele está escrito assim. Modo de usar. Se você realmente não sabe como usar esse produto, aconselhamos que você chame alguém para tomar banho com você e peça uma demonstração. Então tem algumas coisas que são assim meio safadinhas. Quando o produto tem algum ingrediente mais afrodisíaco. Eles colocam algumas coisas assim mais picantezinhas. E no caso do Oral Pleasure tem esse nome. Porque entre outras coisas tem jambu na composição. Então quando você escova o dente com o Oral Pleasure, sua boca fica dormente. Então como isso é um pouco sugestivo, eles deram esse nome safadinho. Oral Pleasure. Pro tablete dental de jambu da Lush. Além de jambu, tem laranja doce, rosas, baunilha e amêndoas. E o último produto na verdade não é meu. É uma encomenda da minha prima. Que amou demais esse produto. Que é um produto de finalização capilar. O cabelo dela é cacheado. É 3B ou 3C. Um dia eu trago ela aqui no canal. Para falar para vocês sobre os produtos que ela já usou e gostou. E é um produto que com certeza não daria no meu cabelo. Porque é um finalizador capilar que tem um Q de fixador também. Que dá ajuda a segurar os cachos no lugar. Que é o Mr. Dennis Hair Candy. Que está sendo tirado de linha. E como ela ama muito, ela pediu para comprar um para ela. E segundo ela, rende demais. É ótimo para segurar os cachos no lugar. Para diminuir o frio e segurar os cachos no lugar. Funciona como fixador. E ela é apaixonada e diz que rende horrores. Eu dei daqueles potinhos de amostra. Sabe aqueles potinhos bem pequenininhos? Mas ela durou assim, semanas. Porque realmente rende muito. Então esse pote aqui vai dar para usar bastante. Nem compensava no caso ela fazer um estoque de mais um desse. Porque ela não ia conseguir usar os dois antes do prazo da validade. Então se você tem cabelo cacheado. Eu aconselho que você experimente o Mr. Dennis Hair Candy. Enquanto ainda é tempo. Porque a minha prima pelo menos ama de paixão. Bom, essas foram as minhas contas. Mas aí eu pedi para o meu amigo me mandar algumas amostras também. Principalmente dos produtos de Dia dos Pais. Que estavam ainda nas lojas. Os produtos de Dia dos Pais. Que eu não tinha interesse de comprar mesmo nenhum deles. Mas queria experimentar, né? Vai que alguns se transformam no meu novo favorito. Eu não estou sabendo. Então eu pedi a amostra dos produtos de Dia dos Pais. E dos produtos de... Ah, dos sabonetes gourmet que eu queria experimentar também. Mas meu amigo também me mandou alguns presentinhos de coisas que tinham sobrando lá na casa dele. Então produtos que ele tinha sobrando. E que uma amiga dele que mora com ele tinha sobrando também. Então foi assim, a festa. Eu já abri essa caixa com a câmera ligada fazendo para ele. Infelizmente a imagem não ficou tão boa para editar e postar no canal. Como eu estava pensando em fazer. Porque realmente foi um unboxing. Eu estava assim, pirada, gritando, conversando com ele no FaceTime. E abrindo os produtos ao mesmo tempo. Mas ele e a amiga dele que mora com ele. Me mandaram vários produtos extras. Assim, que eles não iam usar. Ah, eu adoro isso, gente. O primeiro. É que eu acho que vai para a minha prima também. Acho que eu vou separar um pouco para a minha irmã. Que também tem cabelo cacheado. E o resto vai para a minha prima. É outro pote do Mr. Dandy Hair Candy. Mas esse daqui já está mais perto da validade. É o potão. E está pela metade mais ou menos. Está vendo? E com certeza as meninas vão fazer a festa. Eu acho que eu até vou pegar um pouco para mim. Ver se eu consigo usar mesmo. Porque eu lembro que uma vez eu tentei e não deu certo. Estou super feliz que as meninas vão amar. Vou distribuir para a galera do cabelo cacheado. Outra coisa que a amiga dele me mandou. Foi não um, mas dois. Montar o ano. Que é um shampoo sólido de cheiro cítrico. Que é bem adstringente. Eu já usei esse daqui uma vez. E ele limpa super bem o cabelo. Estou bem animada aí. Que shampoo sólido. Eu adoro shampoo sólido. Eu não tinha usado o Montalbano ainda. E está sendo bem legal para uma limpeza mais profunda. E na falta de um a gente ganha dois, né gente? Como assim? As pessoas estão muito generosas. E o Montalbano é cítrico. E geralmente tem essa rodelinha de limão na superfície dele. Também ganhei o Dark Angels. Que eles tinham sobrando lá. Me mandaram um pouco. O Dark Angels é uma mousse de limpeza facial da Lush. Só que é a mousse de limpeza facial deles mais esfoliante. Então tem que tomar cuidado. É para quem tem aquela pele que é zero sensível, sabe? No meu caso, que minha pele é um pouco sensível. Eu uso uma ou duas vezes por semana. Quando eu tive, eu usava uma ou duas vezes por semana. Mas se a sua pele é aquela que aguenta qualquer coisa. Dá para usar todo dia sim. Segundo a recomendação deles. E aí eu tinha pedido a amostra do creme multifunção e do esfoliante facial Smuggler Soul de Dia dos Pais. Um deles não tinha mais na loja. Meu amigo mandou que ele tinha sobrando em casa ainda. Porque ele tinha dois abertos. E o outro, eu acho que o tester da loja estava no final. Aí ele me mandou o tester da loja. O pessoal da loja deu o tester mesmo para ele. E são dois produtos que têm o mesmo cheiro. Esse daqui é o creme multifunção. Que teoricamente é assim. Como o Dia dos Pais é voltado mais para a beleza masculina, né? Bem entre aspas. Tem alguns produtos que são mais práticos. Então o creme multifunção seria... Passe sobre o rosto, corpo, mãos ou cabelo. É tão versátil que você pode até se barbear. Então é aquele produto assim. O cara vai viajar levar isso daqui. E aí ele usa para modelar o cabelo. Para hidratar o rosto. Para hidratar as mãos. E para se barbear, além de tudo. Ou para passar no corpo. Então assim, é um produto multifunção mesmo. Para aquele cara que é preguiçoso. Não quer levar um de cada um, sabe? Ou que quer realmente praticidade nesse momento. Parece bem interessante. Eu vou experimentar. E o outro é o esfoliante facial. Do Smuggler Soul também. Muita gente ama demais esse esfoliante. Então eu quero experimentar. Vencer tudo isso mesmo. Tem meninas que acham o melhor esfoliante que a Lush produz. Esse Smuggler Soul. E os dois tem o cheiro do Smuggler Soul. Que é um perfume na loja. E que vários produtos no Dia dos Pais são lançados com essa fragrância. Que é uma fragrância bem assim... Tipicamente masculina, sabe? Acho que tem sândalo, pau rosa na composição. Eu também pedi um pedaço de amostra do sabonete Stairway to Heaven. Que era o sabonete do Dia dos Pais. Aquele grandão tinha o formato de uma guitarra na loja. E ele tem o cheiro do shampoo roxo da Lush Daddy-O. Daddy-O, Dia dos Pais, né? Aquela ponte. Que é um shampoo líquido de violetas. Então tem bem esse cheiro de violeta mesmo. A mesma coisa do cheiro do Daddy-O. O Stairway to Heaven. E pedi a amostra também dos dois sabonetes Gourmet. Que estão sendo vendidos na loja física. No site tem um de venda exclusivo online. Que é o Drop of Hope. Que é um branco. E na loja estão vendendo esses dois. Esse daqui é o Olive Tree. Que tem um cheiro bem herbal. Um cheiro bem de mato. Ele tem azeitona e azeite de oliva na composição. E esse daqui... É o Rose Argan. Que tem o cheiro do Rose Jam. Do Rose Argan Body Conditioner. E tudo mais. O diferencial dos sabonetes Gourmet. Que faz eles serem bem mais caros. Do que os sabonetes sólidos. É a composição deles. Que é bem mais rica. Eu só de segurar eles aqui. Eu já estou sentindo como eles são cremosos. Como eles são... Eles tem bastante óleo. Eles molham tudo papelzinho. Assim sabe? O papel que envolve eles. Fica oleoso. Assim por causa do óleo deles. Então é um sabonete que não resseca. E é um sabonete que hidrata muito a pele. Que deixa a pele super perfumada. Eles são bem carinhos. Mas é uma experiência diferente. Assim sabe? Deixa a pele realmente. Parece que você passou hidratante. Depois que você sai do banho. Esse daqui eu não gostei muito do cheiro não. O cheiro é uma coisa mais masculina. Talvez. Tipicamente masculina. Mas o Rose Argan é maravilhoso. Maravilhoso. E realmente tem aquele cheirinho mesmo do Rose Jam. E como se não bastasse meu amigo. Ser essa pessoa maravilhosa. Que foi até a loja. Comprou as coisas. Botou na caixinha de correio. Viu o que estava sobrando em casa. Para me mandar também. Me mandou tudo. Ele ainda me mandou um presente. Gente. Um presente real. Oficial. Eu fiquei assim. Emocionada. Que é o que? Um tratamento do spa. Gente. Eu nunca fui no spa. Da Lush. Porque. Bom. Porque eu mal tenho dinheiro para os produtos. Eu imagino dinheiro para o spa. E era uma coisa que eu queria muito fazer. Assim no futuro. Me dar de presente. Assim. Um presente luxuoso. Porque realmente ir no spa da Lush. É uma experiência assim. Bem. Legal. Bem diferente. Tem vários tratamentos. Que tem produtos exclusivos. E. A galera que vai ama de paixão. Mas eu não esperava que eu fosse tão cedo. Então na próxima vez que eu for a São Paulo. Eu tenho um tratamento para retirar. Ai. Eu estou super feliz. Ele me deu o sound bath. Ele vem assim. Todo embaladinho. Sabe. Dê. Para. Aí de um lado você abre. E tem o cartão que vale mesmo o tratamento. E como funciona. Para você chegar antes e tal. E aí conforme você vai abrindo. No outro lado. Gente. Olha isso. Que loucura. No outro lado tem. Assim como se fosse o menu dos tratamentos. Deixa eu ler o que é o sound bath. Altamente equilibrador. Meditativo e revigorante para os sentidos. Fique em sintonia com você e o mundo ao seu redor. Sentirá que ouve com mais clareza. Ajuda a drenar os linfos e estimular a circulação. Tratamento. Massagem no rosto e cabeça com velas de ouvido. Tempo. 60 minutos mais 20 minutos de consulta. E aí tem uma descrição toda poética do tratamento. Sabe. E aí tem de todos os tratamentos. Bem legal. Bem interessante. Os tratamentos da Lush são bem legais. E bem assim luxuosos. É uma coisa que se você realmente está querendo dar um presente assim. Que vai marcar. E que vai ser assim uma experiência mesmo. Os tratamentos do Espaço é bem legais. E estou super ansiosa para ir para São Paulo. E conhecer realmente o Espaço da Lush que é. Acho que é. Que acho que é a única parte da loja assim que eu não conheço. E que eu não tenho experiência nenhuma para contar para vocês. E agora eu vou ter. E sinto que vou ficar viciada. Vou querer fazer outros. Ai meu coração. Enfim. Super animada. Super feliz de ter conseguido comprar tudo que eu mais queria dos que estão sendo descontinuados. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado lembra de dar um joinha aqui embaixo. De deixar o seu comentário falando o que você achou. O que mais você quer ver aqui no canal. Estou planejando aí gravar alguns vídeos semana que vem. E não esquece de se inscrever no canal. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.